O programa Laços da Terra vai ao ar em diversas emissoras. Você pode escolher em Franca, na FrancaTV, na NET. Também pode acompanhar a gente pelo canal Clima Tempo, na Sky, na Vivo TV. Sábados, às 9 da manhã, terças e quintas, às 9 da noite. E agora também na Parabólica Nacional tem o canal Milagro, é isso mesmo. A gente passa todos os dias, às 11 horas da manhã, com troca todas as semanas de programas inéditos. Para você que é fã do Laços da Terra, muito obrigado pelo carinho. Não se esqueça, encontre a gente, costuma com nós. Agora você assiste o Laços da Terra no canal Clima Tempo Bio. Nos canais da Sky TV, Vivo TV, Oi TV, Nossa TV, TV Alphaville e Associados Neo TV. Em todo o Brasil você recebe o sinal Clima Tempo Bio. Ou no canal Laços da Terra do YouTube. Programa Laços da Terra. Segura essa emoção.